Música É mais um dia Música 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 E aí queridão Música Ah, ah, queridão tá tirando o olho, pessoal Música Música Daqui tá meu paciente, tá bem, cara? Sempre Música Ah, queridão, que se vai ter enxedo, tá tirando o olho, cara Música Ah, queridão, vai vir, cara Música Isso aqui é o queridão da Twitch, rapaz Música Daqui de Vivo, com a cadeireza deles Tirando a hora, para! Pô, comigo eu caio! Caipirinha hoje? Hoje o Henrique vai ficar louco! Hoje é dentro dela e vamos embora! Fala, meu amor! Vai, vai mesmo! Quero ver então! Só para Henrique! Vai mesmo! Ó! A gente vai estar aí depois! Vai estar aí o pessoal, a rapaziada aí vem! Tamo junto! É nóis, queridão! Bom te vê! Bom te vê-las! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, vamos lá! A gente te manda no Águila, gente faz! Tá bom? Fechou? Tchau! Tchau, 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 tchau! Isso aqui é patrão, filho! Nosso monstro! Vai lá, olha! Tuit, parceiro! Tudo bem? Fazer o quê? Trinta e cinco horas só! Só isso! Vai lá! Nós somos monstros! Não, não, não! Tá lá, gravando o vídeo dele na rosa Entendeu? Vou dar um salto na rapaziada dele que eu acabei de chegar É, dá um mal Dá um mal? O cara tava contando que ele foi barrado aqui no stand da buit e ficou louco Gosto? Troca uma ideia É o último vídeo, então Valeu, rapaziada Que legal, gente, que da hora